Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente linda, país de Deus a todos, iniciando mais um vídeo aqui pra este canal. Espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu fiz. Hoje eu resolvi sentar aqui e bater um papo com vocês. Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo com vocês e eu gosto muito dessa troca aqui com vocês, né? Vocês sabem disso, né? Eu não consigo mudar ninguém, mas eu posso me mudar. Eu já sou uma mulher madura, já tenho 43 anos, graças a Deus. Já vivi muitas coisas nessa vida. Já me decepcionei bastante, já me levantei de várias mesas, já saí de vários lugares. Não tenho dificuldade de sair de lugares que não sou bem recebida. Gente, eu não tenho problema nenhum com isso. E recentemente, aconteceu algumas coisas, algumas situações. Falei, poxa, realmente, né? As pessoas que mais vão nos ferir são as pessoas mais próximas, né? E às vezes não vai ser o nosso marido, o nosso filho, não. Vai ser uma pessoa que a gente considera muito, né? E acaba que a gente acaba se decepcionando de novo. Porque por mais que a gente se blinde, eu vou falar pra vocês assim, rasgado mesmo, gente. Eu já estou blindada com muitas pessoas. Então, quando vem alguma coisa delas, pra mim, tanto fez, tanto faz. Eu não faço questão. Pra mim é tipo assim, ai, gente, tanto faz. Porque tipo, ah, dessa pessoa só vai vir isso mesmo. Não vai vir nada de bom, né? Infelizmente, embora eu, como cristã, oro por essas pessoas pra que elas se arrependam, né? Do mal que elas ocasionam na vida das pessoas com a língua. Porque a língua é um membro do nosso corpo que mais mata pessoas, mais ferem pessoas, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui em casa. Cuidado com a língua. Cuidado com o que sai da boca. Porque de uma vez que saiu, gente, não volta mais atrás. E pra quem recebeu, pra quem ouviu, fica muito mais difícil ainda da pessoa voltar atrás, né? Bom, mas quando vem de pessoas que a gente fica realmente muito chateada, muito triste, a gente acaba entrando numa caixinha. E eu fiz isso. Eu entrei numa caixinha, fiquei quietinha ali dentro, pensando o que que eu errei, o que que eu fiz, o porquê disso, o porquê daquilo. E ficava me perguntando, me perguntando, me perguntando. E aí, eu comecei a buscar na palavra do Senhor, né? A Bíblia mesmo diz pra nós que existem amigos que são muito mais chegados do que irmãos, né? Mas então por que que esses amigos que são mais chegados que irmãos, eles não se esperem tanto, né? E aí, Deus, ele começava a ministrar no meu coração. Porque você foi a amiga. Você foi leal a essa amizade. Você fez o que era pra ser feito, né? Se te decepcionaram pelo meio do caminho, isso quer dizer mais do caráter deles do que do seu caráter, né? E Deus começou a falar muito isso comigo. Porque eu fiquei todo o tempo me cobrando, perguntando onde foi que eu errei, porquê disso, porquê daquilo. Gente, quantas coisas passaram na minha cabeça, né? E aí, eu voltando pra trás, a gente vai lembrando. E Deus mesmo, ele vai dando uns flash na nossa mente, né? Pra gente lembrar, né? Das coisas que a gente fala, né? E aí, eu lembrava que, tipo, eu aceitava muitas coisas. Eu aceitava a forma que eu era tratada. Ah, tá tudo bem. Eu fiquei praticamente duas semanas, gente. Duas semanas na caixinha do nada, sem forças. Pra orar, pra buscar, pra ligar um som. Que eu amo limpar minha casa com som alto. Eu não conseguia ligar o som. Eu não conseguia louvar. Eu não conseguia fazer nada. E nisso, que aconteceu tudo, tudo que aconteceu, os fatos que aconteceram comigo, que me chatearam bastante, que me decepcionaram. Foi na onde eu fiz aquele vídeo que a gente tem amigos, né? Que a gente tem amigos, sim, né? Porque, muitas das vezes, a gente acha que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não percebem as situações, né? Porque, eu falo, gente, atitudes falam mais do que palavras. E Deus, ele tem falado muito isso comigo. Não adianta a gente ficar se justificando, falando, eu fiz, eu faço, eu vou, eu aconteço. Não! Deus, ele tá olhando pras nossas atitudes, né? E eu me silenciei, fiquei em off, ouvindo a voz de Deus, buscando campanhas no monte, orando a Deus, né? Jejuando, fiz o último jejum, eu fiz um jejum de 20 horas, não consegui fazer mais, porque eu passei muito mal, gente. Eu ia falar pra vocês num vlog que eu iniciei ontem, mas eu não dei continuidade, porque eu tava na correria, eu não consegui. Mas, enfim, buscando da parte de Deus, me revestindo, me consagrando ao Senhor, pra buscar revestimento da parte de Deus. E nesses dias tudo, que eu venho buscando da parte de Deus, Deus, ele tem falado comigo, que não é sobre ninguém, é sobre o que ele tem pra fazer na minha vida. E quando ele tem algo pra fazer na minha vida, na sua vida, alguma coisa pode até sair dos trilhos, com a permissão de Deus, né? E algumas pessoas que tentam nos atrapalhar, nos impulsionam pra viver o melhor, nos impulsionam pra viver aquilo que Deus quer que nós vivemos, né? Eu já ouvi pessoas falar pra mim assim, para com o canal, para de pregar a palavra de Deus. Ah, mulher não prega, mulher não faz isso, mulher não faz aquilo. Só que eu não posso ficar estacionada no que as pessoas falam, né? Porque quando você sabe a direção que você tem que ir, Deus, ele te dá o caminho, ele te conduz, ele faz você chegar, ele faz você atravessar, independente da situação. Aonde quer que ele vá te levar, ele estará com você. E é isso que eu tenho vivido, é isso as experiências que Deus tem me dado. Daquilo que eu tenho pra viver, o Senhor me dará a rota e ele estará comigo nessa rota. Muitas das vezes a gente tá indo por um caminho e Deus tá falando, não é aí. Então vai acontecer alguma coisa ali pra te bloquear, pra você desviar o caminho e seguir. Desviar muitas das vezes é sair de mesa, tá na hora da gente ter coragem de se levantar de lugares que não nos fazem bem. Às vezes a gente vai na casa de um parente que a gente não é bem recebido. Deixa aí quem tiver que ir. Gente, a gente tem que aprender que depois que a gente casa, a nossa família é o nosso esposo e os nossos filhos. Os nossos filhos vão casar, vai cortar o cordão umbilical com a gente também. Ele vai seguir a vidinha deles, entendeu? Então é isso, é isso que Deus tem falado comigo. Até quem tenta atrapalhar, ajuda, né? Eu vivi muito isso, né? E assim, gente, como eu falei pra vocês, é insignificante pessoas que vêm pra falar alguma coisa que não provém de Deus pra mim. Porque uma vez que você conhece Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, a verdade é Jesus. O caminho é Jesus. Ele é o alvo pra quem nós devemos olhar. Então, independente do que falam, do que pensam, ao nosso respeito, ao meu respeito, de tudo que eu passei, decepção foi só mais um aprendizado pra mim. Aonde eu vou olhar lá na frente, alguém vai falar pra mim, eu estou passando isso, 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 isso. Eu vou falar, você tem um chamado. Você tem um propósito. Porque assim foi na minha vida. Então, a gente não pode deixar que essas coisas que acontecem na nossa vida venham pra nos tirar e nos estacionar. Ou, muitas das vezes, nos deixar ali imobilizados mesmo. Não! Se levanta, se reconheça. Quem você é? Teve um dia que eu olhei pro espelho e falei assim, Vivian, eu não te reconheço. Cadê você, Vivian? Levanta, Vivian, tá na hora de você se levantar, né? E eu peguei e falei assim, meu Deus, eu tô toda acabada. Eu tava toda acabada, destruída, gente, sabe? Nossa, tá tão sentida com tudo e com todos, né? E eu falei, não, Deus não chamou a gente pra ter espírito de covardia. Deus nos chamou pra nós termos coragem, pra nós termos amor, pra que nós venhamos ter domínio próprio. Nunca espere que as pessoas reconheçam que elas estão erradas. Porque isso não vai acontecer. Muitas das vezes, mesmo você, estando certa, você vai ter que ir lá e pedir perdão. Você vai ter que ir lá e se redimir, porque o diferente é diferente, né? Aquele que é escolhido, que é chamado, é a si mesmo, né? É negando-se a si mesmo todos os dias, tomando a sua cruz e seguindo Jesus, né? Negar a si mesmo é como que você dissesse pra você mesma. Eu não vou mais deixar que o meu ego, o meu orgulho, falem mais alto. Mas é você abaixar a cabeça e falar assim, eu reconheço que Deus, ele é na minha vida, que ele vai me ajudar nessa situação. Então, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, confia que Deus está no controle de todas as coisas. Decepção não mata, fortalece. Decepção só nos ensina. E é lá, no deserto, que a gente aprende mais com Deus. É quando a gente está lá, ó, sofrendo, que a gente aprende com Deus. Como assim? Quando você está na alegria, quando você está na bonança, você pode sim agradecer a Deus, mas lembrar e falar assim, meu Deus, clamar com mais fervor, buscar com mais intensidade, isso daí já vai ficar um pouquinho mais morno dentro de você. E é nisso que Deus, ele permite as tribulações nas nossas vidas, pra que nós venhamos confiar que ele está conosco, independente de todas as situações, né? Ele está conosco no nosso barco. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Porque ele é fiel, ele está ali conosco. Ele acalma a tempestade, ele faz o mar aquietar, pra gente saber que ele é Deus na nossa vida. E quando a gente reconhece isso, as dificuldades e as adversidades, elas ficam tão pequenininhas, gente, tão pequenininhas diante de um Deus tão grande, um Deus que olha pra nós com misericórdia, com amor, que nos ama, que nos reconhece e nos chama como filho, né? Quando nós não éramos de Deus, né? Nós éramos criaturas dele. Mas depois que a gente conheceu Jesus, nós passamos a ser filhos dele. E coisa boa é ser filho de Jesus, né? Ser filho de um Deus tão grande, tão zeloso e tão amoroso. Então, gente, passei sim por dificuldades, por situações, né? Ah, teve um fato, só pra concluir isso daqui, gente. Foi tão irrelevante que eu nem falei aqui pra vocês, né? Isso não me abalou. Isso não me abalou de jeito nenhum. Porque eu já sabia que vindo da pessoa que vinha, pra mim, foi insignificante, né? Meu filho sofreu um acidente, amputou o pé. Meu esposo recebeu um áudio de 20 minutos, acabando comigo e acabando com meu esposo. E nesse áudio, era um ódio, gente, um ódio tão grande, sabe? Tão grande. Que a pessoa falava que tudo que a gente tava passando, a gente merecia passar, né? E que era pouco ainda. E eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Na hora que eu escutei o áudio, eu falei, Senhor, tem misericórdia dele. E o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele é amor. Ele é amor. Amor. Então, pra mim, assim, vindo de quem veio, gente, eu não esperava mais. Mas aquilo também não me chocou. Só que eu não desejo pro meu próximo o mal que ele me deseja. Não. Eu desejo que ele seja abençoado e que ele tenha muito mais pra viver nessa terra aqui. Porque nós estamos aqui só de passagem. Nós somos barro. e barro nós voltaremos a ser. Então, tudo aqui, gente, é passageiro, né? Eu vivo isso, falo isso direto, gente. Não deixe. E o que pensem ao seu respeito, faça com que você acredite no que eles digam, tá? Pense bem. Isso fala mais sobre eles do que sobre você. Então, apenas confia e descansa no Senhor. Se tiver que se levantar, se levante e saia. Se tiver que sair, saia. Se tiver que tomar uma atitude agora, toma agora. Se tiver que fazer uma limpeza no WhatsApp, agora. No Facebook, agora. Instagram, agora. Hoje eu falei pro meu filho. Filho, eu tenho muita gente aqui no meu celular bloqueado. Aí ele falou pra mim assim, nossa, eu também, mãe. Eu falei, e já tá na hora de fazer uma limpa de novo. Porque toda vez eu tenho que estar fazendo essa limpa. Porque nem todo mundo que te segue gosta de você. Mas, enfim. O melhor, a gente se vive em off. Eu vivo o melhor em off. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Nada a pedir. Só agradecer a Deus pela família abençoada que ele me deu. Temos divergência? Sim, gente. Toda família tem. Mas o importante é o respeito, o amor. Acima de qualquer coisa. E é isso que a gente preza muito aqui em casa. É o amor, é o perdão, é o respeito pra que a gente venha viver dias melhores aqui nessa terra. Tá bom? E é isso, gente linda. Um beijo, a paz de Deus a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.